Eu te dou um minuto agora! Queres que eu responda ou não? Agora! Dê um minuto! Agora diga! Você é meu patrão! Diga isso! Atenção! Quando dá um minuto! Olha! Mas que eu sou desqualidade! Deixa-me falar! A gente se ama! O que eu gosto de ti é que você odrava muito o país! Eu não vou! Tu não sabes o que é o trabalho! Tu não sabes! Olha! Se queres me dar! Deixa o que é o trabalho! O que é o trabalho pra ti? Calma só! Tu tens falado! E não tens até falado! Sabe o que é política? Você foi no... Eu não sou político! Eu 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 sou político! Ah! Eu não tenho isso! Eu fui no Esbola! Passava fome! Eu fui buscar dinheiro! Eu fui lá! Mário! Mário! Eu tenho mais de... Eu tenho dois passaportes! Quantas vezes fez Chiquinho? Mário! Isso é incontável! É desmatar passaportes! O primeiro passo! A primeira pessoa! A levar o passaportes! A querer levar o passaportes! Para o Esbola! Fui ele! Para fazer o que? Morrer o Esbola! Eu deixei o passaportes! Mário! Ele vai o Esbola para fazer o que? Eu não posso! Que eu! Quando ele foi autorizado! Falar mal de mim de um jeito! Que deixou a minha mãe muito mal! Eu não entendo! Eu acho que aqui existe uma coisa! Não fala o nome da mamá! Eu conheço a tua família! Eu estou a falar de ti! Chamei um camarada de jovem! Como é mano! Fiz! Sei! Qual é o teu problema? Ai! Tu deitas dinheiro e não me das nada! Eu creio que o filho está bem! Eu sei muito bom! Lamentada pois! Lamentada! Eu peguei uns... Mano! Eu peguei um monte mano! Eu peguei uma seta! O monte é só o que nos tem! O mundo comum que me deixa é só o que nos vê! Amém? E eu tenho um problema! E eu também corpiente! Mal agradecido a esse gajo! É essa a última vez que as pessoas estão a dizer que ele e eu fui atrás dele lutar! Tem salão mano! Eu fui lhe defender! Tem tantos fatos de respeito que o gajo tem feito! Mas peraí! Passeite! Espere aí! Mas toda hora passinha! Já está a maneira! Como é que está a sua relação atualmente? Atualmente! Mano! Você tem que para mim é uma preocupação minha! Eu também! Você é uma preocupação minha! A voz de perder a vida até falar que tens dinheiro e não tens! Eu gosto dos dois filhos! aboombobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo!